Música As crianças já cresceram Nossas vidas se perderam Nessa falta de carinho A gente nem se fala Só agora percebi Que a paixão fugiu daqui Nossos sonhos já não dormem No tapete da sala Sem a luz do ar, Bajú Ficou em nosso quarto acesa Um sorriso no seu rosto Responde a tristeza Junto só eu e você Parece que estamos sós O silêncio fez a gente Ao fundo se esquecer de nós E vamos juntos procurar o nosso amor Não interessa, não importa quem errou O tempo voa e a felicidade passa Vem, só nós sabemos onde está nossa paixão Nela está perto, num lugar do coração Talvez perdida em algum canto dessa casa Vem, só nós sabemos onde está nossa paixão Tem a luz do ar, Bajú Então em nosso quarto acesa Um sorriso no seu rosto Vem, só nós sabemos onde está nossa paixão Vem, não interessa, não importa quem errou O tempo voa e a felicidade passa Vem, só nós sabemos onde está nossa paixão Vem, deve estar perto, num lugar do coração Talvez perdida em algum canto dessa casa Vem, só nós sabemos onde está nossa paixão Vem, deve estar perto, num lugar do coração Talvez perdida em algum canto dessa casa Vem, deve estar perto, num lugar do coração